E aí galerinha, estou aqui começando mais um vídeo Like, like Desse, hoje eu vou fazer um desafio diferente Like, desce like Daí Chuva de like 5 likes E 5 inscritos Meta de like 5 likes Eu vou ser o segundo youtuber que eu vi no meu canal Nesse canal que eu estou inscrito Vou ser o segundo Que vai fazer o desafio da embaixadinha Brincadeira de criança Vai Olha, 3 rodadas de cada Beleza? Vai Felipe, você começa O que eu tenho que começar? Você começa 4 4, hein? Só não estou ruim Já parece que está ruim Como assim? 1 Vamos ver aqui Ah, 1 1 Ganhei Não, agora é só a segunda Segunda rodada É Nossa Espera aí Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Vai Vem Calma, não é o quê? Tô banhando aqui Vai 1, 2, 3, 4 4 Aí, agora sou eu Minha Minha Não, vou usar Vou usar a parede Você vem com o gracinho Vou fazer E morrer E morreu Não, não Não valeu Não valeu Não valeu Eu não ergui Eu não ergui Galerinha Vocês deixem No comentário Se eu ergui sim ou não Então Vem aqui, Feliz Mas não ergui não Ergui Não ergui Ergui Ó, tá 8 2 Como assim 8 a 2 Ah, pior, né Por que 8 Não, não é 7 Espera aí, galerinha Tô arrumando aqui Ai, minha unha Vai Ai, não Eu vou gravar um dele Vai, Feliz O que? Ah, pior Ah, vem pra cá, né Ó Não anda não, criatura Ó, vou humilhar agora Vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 5, 5, 6 Nossa Ó Ó O cara humilhou mesmo Ó, 6 Foi 6, 7, 8 Você tá com quantos? 8 Tá empatado Já foi só útil Ó, já foi só útil Ó Agora vai ter o desempate Quanto você fez? 6? É, daí foi pra 8 1, 2, 3 4 Ah, não Foi 4, hein? Foi 3 4 3 4 3 3 3 3 3 Vai Não vai me atrapalhar, hein? Tá bom Vai, vamos ver Mas você não vai erguer? Não, eu não consegui erguer com o Odissell na mão Vai, eu gravo você Não Ah, seu poder Vai 1, 2 Não, não Não, vamos começar só a rodar de pouco Ó, vou começar tudo de novo Só rodar tudo de novo Vai 0, 0 Vai 1, 2 3 3 3 4 3 Ó Eu não consegui erguer igual ele erguiu Eu filmei Filmou, tá filmando até agora Não, tô falando agora Acho que eu filmei eles E Ó Eu não tô Eu não vou conseguir erguer igual ele erguiu Porque eu tô com o podselfie dele na mão É de co... Nada, não Deixa quieto Vai 1 2 Não, não Você não ia acertar Eu ia sim Não ia 1 2 2 Vai Agora é eu hein Vai Vou ganhar, quer ver? 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Então ele tá com 8 5 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 6 6 6 6 6 Vamos ganhar logo esse negócio aqui Vai lá, Felipe 1, 2, 3 3 Já foi só a última 11 11 Você vai ter que fazer 5 Para pelo menos enfatar Vai 1, 2, 3 Ah Nossa Nossa senhora gente Nossa Nossa Quer a tua nega? Eu quero Demorou Só vai ter a minha hein Não Sim Não, se você passar de mim Eu também tá minha Ó Eu tenho a minha nega hein Vai 1 2 3 4 5 6 Ah Ah Merda Que casa que foi? Nesta Oh meu deus Vamos lá Onde? Nesta aqui Lá embaixo? É Caiu mal Não, mas é qual? Dos dois É a indorminada É a branca Gente Vai filmando Vai, vamos lá É que aqui no tarubá Tá meio perigoso Ó né Vai lá buscar Se a câmera Se o celular acabar Um torpe do nada Eu peço Deixa o like Se inscreva É, cadê o cê? Vamos ver Vamos descer ele lá Vou de baixo A boca Tô lá embaixo Só pensar na casa Que tem gente Ó Se o vício Se foi interrupido no meio No meio dele Se o vício Talvez o vídeo Vai ser interrupido Porque meu celular não tá muito bom pra gravar E daí Ai meu deus Errou Errou o que? Errei o caminho Daí Eu peço pra vocês Deixar o like Eu vou deixar o link Do canal dele Do canal não né Porque ele tá gravando o seu canal Não Do vídeo Do vídeo que nós gravou Hoje é tarde Tava chovendo Daí Achou o nada do cara É o Felipe Daí Nós vai pegar e coisar Porque nós fez um desafio Que tava valendo tomar um pouco de pimenta com o shoyu Mas ele Como que ele é muito inteligente Ele colocou Eu não sabia onde tava o shoyu Daí Eu peguei e coisei Eu coloquei um pouco de coca e shoyu Um pouco de shoyu Um pouco de coca E um pouco de pimenta Eu bebi Mas ficou doce De vez fica salgado ou apimentado Daí peguei e coisei Daí passou uns segundos Um segundo Minha barriga começou a doer E depois passou Daí Daí fui Foi de boa Daí nós tentamos gravar um desafio pro meu canal Não deu certo Daí nós inventamos um desafio do Da embaixadinha Ué Daí nós foi Foi que foi Qual que é? Daí É só aqui Essa branca Daí galera Se eu interromper aqui Tá bom? Ó Espera um pouco Por que você não grava Por que você não Acaba agora e depois você já grava a segunda parte Ou não? Não, né? Não, né? Não, né? Caiu em cima do telhado? Não caiu no caidor Deixa um anel Deixa um like Meta de cinco likes E cinco inscritos Tem essas duas minhas Tá Desculpa A gente tá fazendo desafio pro nosso canal Tá bom Obrigado Esse cachorrinho é do mal Que cachorrinho é do mal Tô ligado Que cachorrinho ali, ó Que cachorrinho ali, cadê? Cadê? Olha lá Que cachorrinho é do mal, dono Não vou correr dele, dono Vai, negada Corre Ô, tem um cachorrinho Não tem aquele cheeto lá que é bonitinho? Ó Tem um cachorro lá, mano Lá na frente Porça, pensa num cachorro encapetado Você passa assim, mano Cachorro Cachorro O cachorro mora encapetado, mano Olha a polícia Vem pegar eu aqui Me esconde, Matheus Cara, imagina o seu babinho na frente da polícia É Nossa Que nem aconteceu lá na Austrália Polícia Ô Ó Não sei que horas você vai interromper Mas se inscreve Ó Eu vou Não, deixa eu ver assim Ó Eu comecei cinco dias atrás Não tem como Eu sou novo nesse YouTube Não, eu não sou novo no YouTube Eu sou novo pra Meu canal é novo Meu canal é novo Eu comecei Postei já dois vídeos Não, dois Três vídeos E daí vocês deixam o like lá Deixa o like lá Se inscreve Vocês já sabem as metas Você não pode sair para a rua Você não pode sair para a rua Acho que não Só ficar aqui também É, aqui mesmo Mas não vou fazer aqui É, quem ganhou? Ah, eu Nada vi Eu fiz Eu fiz seis Hã? Peraí, eu vou Uma trocatina Eu já vi Então, galerinha É isso Eu gostaria É, no chinelo Tudo moiado Eu fiz aí no carro Pra você viver Blá É, valeu Melo tudo Melo, por favor Baixe o vídeo Do Felipe O link do Fecha Ó Fecha É, eu vou postar amanhã Um vídeo Seja domingo Não estou gravando isso daqui Não sabe Felipe Felipe Chega aí Vem aqui Deixa um salve aí Salve Ele já apareceu nos meus vídeos Eu nunca vi Ele apareceu Numa tag Tente não ver Não, foi o seu Achei que foi o outro Então os dois Não, não foi o Lu Então Foi mais um É? Não Então foi o Lu E ele Luda Piá Chega aí Você tem conta no YouTube, né? Não Não Não, pera aí Eu não tenho canal Você não tem conta no YouTube? Não é pra se inscrever em canal, essas coisas? Não, só tem YouTube na TV, pai Hã? É o outro do meu TV É, YouTube na TV não tem canal Não tem conta no YouTube Não, e nem se inscrever, porque eu... Uhum Só aí eu esqueci É isso? Isso, like Você podia gravar um dele lá na escola Não, não tem conta no YouTube